Bom, vamos falar agora de uma coisa muito interessante. Pela primeira vez na história, Rio Preto conquistou o primeiro lugar aí no programa Município Verde e Azul, gente. É um programa aí, claro, do governo do estado que mede a questão dos cuidados com o meio ambiente. A cidade, que há dois anos ocupava a trigésima colocação, realizou várias ações aí para melhorar os resultados em relação ao meio ambiente. E deu muito certo, viu? Vamos dar uma olhada? São José do Rio Preto comemora os bons resultados por conta do investimento em uma gestão ambiental e de sustentabilidade na cidade. Ações como a arborização urbana com aprovação de lei regulamentando o assunto, biodiversidade com plano de conservação da Mata Atlântica e do Cerrado e adesão aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, Organização das Nações Unidas, foram fundamentais para a cidade saltar da trigésima colocação em 2016 para o primeiro lugar neste ano no programa Município Verde e Azul do estado de São Paulo. As ações, elas são divididas em várias esferas, tanto na parte técnica, que nós temos que trabalhar muito tecnologicamente e tecnicamente, mas também dentro da educação ambiental, trazendo elementos de conscientização para a população. Então, hoje nós temos o nosso viveiro itinerante, que nós levamos árvores para todos os bairros, nós temos as visitas monitoradas no zoológico, no viveiro municipal, aqui mesmo na represa municipal. Então, existe uma dinâmica. Hoje, a questão da sustentabilidade no município, ela tem movimento. O programa existe desde 2007 e realiza uma avaliação técnica das informações fornecidas pelos mais de 600 municípios paulistas para medir a eficácia das ações executadas durante o ano. São 10 diretivas norteadoras da agenda ambiental local, onde são observados esgoto tratado, resíduos sólidos, biodiversidade, educação ambiental, entre outros quesitos. Somando 94,65 pontos, Rio Preto teve bom desempenho em todos os critérios. De 10 diretivas, é onde nós temos que comprovar ações e melhoras em cada uma delas. Então, realmente, dizer para você que nós não estamos trabalhando para isso, estávamos sim, mas primeiro lugar sempre é primeiro lugar. O objetivo do programa é estimular e ajudar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável, garantindo com isso qualidade de vida agora e também para as futuras gerações. Outras cidades da região noroeste também tiveram destaque. Santa Adélia conquistou o terceiro lugar, Fernandópolis IV, desempenho que deixa os municípios em posição privilegiada, já que boas práticas atraem bons investidores. Em 2017 já tínhamos melhorado 16 posições e agora chegamos em primeiro lugar, que é um título inédito para Rio Preto, onde 645 municípios disputam, desejam, almejam, que é um desenvolvimento sustentável. Nós sempre procurando fazer de Rio Preto essa cidade de referência. É uma data histórica, colocando o Rio Preto em primeiro lugar dos municípios do estado de São Paulo, programa Município Verde Azul.